Eu vou pegar leve com você, porque eu acho que essa pessoa até merece que eu passe essa bola. Segura essa bola aí pra você. Essa tá mais cheia. Você passa essa bola pra Newton Mota? Caraca, velho. Com certeza. Cara, Mota é um escurridor de talento, cara. Mota tem meu respeito. Tenho o respeito de muitos atletas que passaram por ele. É um cara que entende muito de futebol, muito de futebol. O espaço dele tá se encurtando, porque o futebol tá mudando muito. Mas não pode nunca tirar o seu valor. Todos aqueles que passaram por ele devem, devem muito a ele. E eu devo muito a Newton Mota por ter apostado, por ter me aconselhado. Rapaz, ele era um moleque terrível, cara. Ele aprontava pra caraca. Tomei muitos porros no Mota, velho. Tomei muitos porros. Mas sempre tive minha linha. Ele sabe o que eu tô falando. Sempre fui um cara responsável. Sempre tive minha cabeça voltada pro futebol. Só pro futebol. E pra minha família. Então, Mota, te agradeço muito. Essa bola. Não só a bola, mas a minha família. O meu respeito. A minha admiração pelo profissional que você é. Muito obrigado por tudo. Se eu sou Jean, eu agradeço primeiro ao Grêmio Crack Futuro. Que foi o time que me revelou. Agostinho Careca. Que Careca já faleceu. Que são aqueles que me treinaram. Mota e minha mãe. Que sempre apostou, cara. Demais, né? Sempre. Eu pedia uma luva pra ela. Ela comprava a luva errada. Mãe, essa aqui. Usa aí, meu filho. Que essa aí tá boa. Eu caçava 43, me dava 41. Tá bom, tá bom. Cala assim. Virar dos 600, velho. Assim, então a gente nunca pode esquecer daqueles que nos ajudaram, cara. Então, agradeço. Milton Mota. Porque essa bola vai pra Milton Mota. Vai pra ele. Sua marca realmente, Jean, é gratidão, velho. Eu acho isso bonito de você. Porque essa é a sua marca de Jean. Antes da...